Olá comandantes, sejam muito bem vindos a bordo de um avião clássico russo, é o Polikarpov U2 ou PO2, ele tem várias versões, portanto este aqui tanto diz que é o U2 como noutros sítios diz que é o PO2, não sei se há grandes diferenças ou não, mas já sabem não é, deixem o vosso like para apoiar esta série, inscrevam-se também se são novos no canal, deixem o like, inscrevam-se e vejam a lista de reprodução no fim de verem este vídeo com outros aviões. Nós estamos aqui em Moscovo, estamos aqui ao mesmo lado do futuro, o avião do futuro e o avião do passado e ali alguns jatos também parados, mas nós vamos começar e hoje vamos fazer o voo certinho, direitinho, vamos começar aqui com o startup, estamos aqui para dentro, temos o avião cold and dark, aqui está o Francisco que hoje vai atrás e nós vamos fazer aqui o startup do avião que é um pouco, não é difícil, mas para quem não sabe é difícil, eu tive que andar aí a ler umas coisas, então primeiro nós temos que pôr aqui, ele tem aqui uma coisa que corta o combustível, o fio cutoff, vamos pôr para baixo, que é open e a mistura vamos pôr rica, que é para trás, já está 100%, depois vamos, aqui é o primer, ok, vamos dar aqui umas bombadas, este, mas este agora este modelo está muito bem feito, não, nós depois já o vamos ver melhor aí por fora também, mas tem aqui um cockpit virtual muito bonito, depois é assim, aqui temos os magnetos, ah, mas primeiro, este da direita é a bateria, depois este aqui é o pitohit, estes dois não funcionam, aqui são luzes e aqui é o landing lights, podemos já ligar esta, acho que é da beacon, isto é o wing lights, vamos ligar e vamos ligar também o navigation, não, o navigation é só para a noite, não é, exatamente, não vamos ligar-vos já, este aqui parece clicável, só que não dá, não dá para clicar, isto é suposto ser o master ignition, portanto vamos deixar on, aqui são os magnetos, e isto, a maneira própria do ligar é ter alguém lá fora e nós, e quando eu começasse a trabalhar nós ligávamos os magnetos, mas nós, como estamos aqui sozinhos, eu já perdi ao Francisco, eu disse não, vai lá tu, portanto, vamos ter que ser nós a fazer tudo, o que é que eu vou fazer, eu vou ligar os magnetos e depois vou lá para fora, dar a manivela, vamos ligar os magnetos, deixa eu ver se dá para ir por aqui, não, não dá para ir por esta vista, eu sou por esta vista também não, vai ter que ser mesmo por dentro, vamos aqui por dentro, eu faço shift e enter, para subir aqui um bocadinho, e vamos, e era aqui o nosso Policarpov, ok, shift e enter, vocês sobem o banco, para quem não sabe shift e backspace, aquilo de apagar, deixa outra vez, deixa eu ver se isto tem travão de mão, eu não sei bem onde é que está, não, não tem, isto não tem travão de mão, é que eu queria, aquecer um pouco o motor, mas sendo assim não dá, vamos ligar aqui ao Ground, e vamos pedir aqui, Certo, vamos ligar aqui o Progressive Taxi, que eu não conheço este aeroporto, vamos responder, Está feito, então agora nós temos que ir por atrás, não é, exatamente, portanto vamos fazer aqui o pushback, pushback é a shift e p, também para quem não sabe, não temos ninguém aí atrás, aqui vamos nós, este aeroporto tem um som brutal, nós depois já vamos ver quando tivemos aí em voo, olha para este motor bonito, motor radial bem bonito, ok, o pushback está bom, vamos lá ver se temos aqui os controlos todos a funcionar, das asas e tal, parece que está tudo ok, e vamos a isso, Mas este não tem travões, portanto nem sequer travões diferenciais nós temos, para nos ajudar aqui no taxi, Isto é mesmo, isto é mesmo só o acelerador, Temos que dar esta volta toda, Então isto parou, Terei potência a mais, de uma vez, a mais, a mais, tanto também, diese fazer um acompanhamento, até inclusive . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu depois vou-vos deixar ouvir o barulho do motor aqui na desculagem, porque está excelente. Tchau, tchau. Já estamos no mar. Tchau, tchau. Agora aquela velocidade, será que é quilómetros por hora? Eu diria que sim. Vamos a 120, será? Vamos continuar a subir um bocadinho, temos realmente bastante vento aqui. Ali atrás está o aeroporto. E esta parte da Rússia não se vê uma montanha. Nada. Tem que ser fácil para eles construirem aeroportos. Vamos dar aqui a nossa voltinha, malta. O Polikarpov, o 2, um avião que eu, por acaso, confesso, que antes de ver este modelo para Flexi-M8X, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é um avião da União Soviética, extremamente popular. São dezenas de milhares de unidades produzidas. Aliás, a produção foi entre 20 mil e 30 mil unidades de produção estimada. Um avião que foi produzido entre 1928 e 1952. Tem muito tempo. Carga útil 260 kg, não é mau. O avião deve. E a velocidade máxima era 152 km. Portanto, eu teria que ser o nosso volcímetro estar mesmo em quilómetros. Vamos começar a virar aqui. A velocidade cruzada é 110 km. Nós vamos até bastante rápidos. Estamos a perder altitude. E o teto máximo era de cerca de 10 mil pés. E ele consegue subir a 2.7 m por segundo. Vamos ter isso em conta também. E pediu levar bombas ou uma metralhadora. Aliás, bombas e metralhadora. E era usado para tudo, não é? Reconhecimento, ataque ao sol, guerra psicológica e avião de ligação. Ah, e há aqui uma nota muito importante. Ele foi o biplano mais produzido de toda a história da aviação. Muito bom mesmo. Ok. E foi produzido pela tal empresa, chamada Polikarpov. Que foi fundada pelo um senhor com o mesmo nome, Polikarpov. Muito interessante também a história deste avião. Mas... Vamos tentar fazer aqui um circuitozinho. O que me impressiona mais aqui é o detalhe, não é? Vou mostrar aqui, eu acho que dá para ver bem no YouTube. Mas tem realmente um detalhe do cockpit virtual excelente. Vamos ver aqui também por fora. Por fora também está muito bom. Eu gosto principalmente deste motor. Muito bom mesmo. E temos ali as luzes de aterragem. Uau. Mas isto não tem nada. A Shift 1, Shift 2, não tem nada. A Shift F10 também não tem checklist nem referências. Só para vocês verem. Isto é vista da torre. Depois temos também esta vista aqui da cauda. E dá para ver lá em baixo ao fundo. Agora já não dá. Agora dá. Está ali a sombra do avião. Vamos voltar para aqui porque realmente é aqui dentro é que se está melhor. Ele tem também trims. Está aqui um trim e está aqui o outro. Onde é que é? É isto aqui. Isto aqui. Elevator trim. E depois também tudo mexe. E depois também tudo mexe. Vou mostrar aqui os pedais. Ok? O macho também. Certo? Já estamos a fugir aqui do aeroporto. Vamos voltar que eu queria completar este voo para ver também como é que o avião se comporta aqui na aterragem. Mas eu adoro o som. Eu vou tentar não falar muito durante este vídeo porque eu adoro o som do motor aqui. Vamos requisitar aqui a aterragem. Não sei porque é que não dá. Ultimamente isto tem-me acontecido. Eu não consigo usar os rádios. Não sei o que é que se passa. Se vocês souberem, digam-me aí nos comentários. Porque o que tinha acontecido antes. Mas eu já instalei tanto freeware aqui para estes vídeos. Que algum deve ter tramado. Vou perder aqui a altitude sem querer. Então os trims aqui mal feitos. Bem, não podemos pedir à torre para aterrar. Portanto vamos aterrar nós. Parece que também não vem aí ninguém. Vamos aqui para a final. Portanto isto não tem flaps. Se convém nós começamos já a controlar a nossa velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Eu acho que ele já está em Idol. Já está. Vamos lá ver agora se isto é fácil de controlar, porque nós não temos qualquer tipo de taravões. Mas parece que sim, já estamos aí praticamente parados, portanto comandantes este é o Policarpov P.O.2 ou U2, tanto faz, chama-lhe o que quiserem o avião biplano mais produzido de toda a história da aviação. Links na descrição como sempre para baixar, vejam também aí se vocês são novos no canal, subscrevam e vejam os outros vídeos de Freeware para Flight Simulator. Se quiserem juntem-se também a nós no Discord, a um canal de Discord, com outros apaixonados pela aviação e por jogos de estratégia e gestão, estamos lá todos, felizes e contentes. Eu sou o Travolta e este foi a minha coleção de Freeware para Flight Simulator X e para E3D. Até ao próximo vídeo.